Fala galera, quem fala é o Luca, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera a nossa maratona que eu combinei com vocês e dessa vez a minha vota alta, beleza? Vamos lá, deixa eu abaixar o volume da TV, ontem vocês não ouviram nada né? Eu sei Calma Ai calma, deixa eu desligar o volume Zero Deixa eu pausar que eu tô jogando o Lego Jurassic Road né galera, vocês sabem como é Então, e minha mãe saiu né, tá no mercado Mas hoje é maratona então vamos lá Já comecei morrendo Droga Ai, que linda Ai, tá Vamos lá Vamos lá, beleza Cross Heroes Ah, deixa eu contar um negócio galera, calma, deixa eu morrer Valeu Agora eu tenho Iron Man Só que ele é muito ruim, sério galera Não dá pra jogar com ele, eu odeio jogar com o personagem que dá tiro Olha, é muito difícil, é muito ruim Mas vamos tentar né, já que vocês pediram, mentira, vocês não pediram nada, vocês nem viram o vídeo, eu quero que vocês botem no comentário, eu quero que vocês visualizem o vídeo Os vídeos estão com pouca visualizações, então compartilha Beleza, compartilha com seus amigos Ah, o cara caiu na água Ai, ai Ai, eu vou trocar de personagem, beleza Ai, ai Nossa, eu quero comprar o Hulk A minha mãe não deixa eu comprar Toma, desvirei Ah, otário Pula Vai Vai Ah, seu chato Ah, Jesus Ai, meu Deus Não Não Eu vou trocar de pessoa Não Ah Ah não, que droga galera Amanhã eu vou viajar Tamo na nossa maratona Que eu prometi ontem Quero mais visualização nos vídeos Eu trago bastante coisa legal Vou trazer Galera Nossa, esse jogo é tipo Muito bom Viciante Cross Heroes Eita Eu mudei um negócio de lugar Pronto Não, vou colocar aqui Isso vai Já Já Não, que burro Tá, vamos ver que é isso O que é isso? Ai não Não, calma Dá pra diminuir isso? Vamos lá Jesus, olha o tamanho Ai 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 Boa Bonstro do Lagunês Droga Droga Não Eu não tô com vontade De ficar trazendo esse jogo Mas já indirei Tá, mas é só mais esse vídeo, né? Desse jogo, né? Vai Vai Ai Ai Corre Ai Ai Ai, consegui Vai, vai Um, dois, três Pula Pula Galera Desculpa pelo vacilo De eu Deleitar meu primeiro vídeo do ar Desculpa, é sério Foi uma burrice minha Deleitar o primeiro vídeo Porque Tava tão bom É que eu fui Eu vou te falar uma coisa Eu tentei E editar É que eu nunca editei um vídeo na vida, né? Aí Eu deixei a tela do vídeo inteira cinza Ficou horrível Vai, vai, vai Ia Um, dois, três Ah, não Galera, que chato Vai, vai Vai Não Ai, eu já quero outro personagem Passa Passa Sai Vai Vai Vai, 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 vai Ai Não Ah, vamos finalizar o vídeo Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que você gostasse Se você gostou Clique aí embaixo No gostei Adicione os favoritos Compartilhe o vídeo Com seus amigos Inscreva-se no canal E tchau Fui Uou Mãe 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 Mãe